E aí 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 Olha aí ó Olha aqui olha quem tá nessa revista que isso E já vamos começar com comentário do internauta Jessica por favor Jess comentário internauta Surf Online diz Chile, Chop e Fiji As 3 grandes amareladas da SP Tu acha que ninguém amarelou? Tu acha que ninguém amarelou? Porque Chile O Bruninho caiu no mar que não rolaram em Fiji Em Chile Vamos pra Fiji logo? Nego amarelou? Eu acho que foi um erro de leitura da SP Eu acho que ninguém amarelou ali Eu acho que foi um erro de leitura Ué, quem não caiu amarelou Não, acho que teve um erro de leitura Até o Kelly não caiu Eu tenho certeza O Kelly tinha prancha Eu vi as pranchas dele chegarem pra esse swell E ele não caiu O outro feed que deu que foi gigante também Ele tava lá e não pegou Isso não deu Caio de 5 e 9 Caio de 5 e 9 Ele nem remou naquele mar Tanto é que ele foi pra Jeff Mas isso é Ele deixou de pra Jeff Ele vai ficar lá Mas... Agora deixa eu botar meus 2 centavos aqui Por favor Naquele dia fatídico Eu acho que teve um erro de leitura Eu tenho certeza que se fosse necessário Medina que nunca viu uma onda daquele tamanho Medina surfou de manhã Ele ia cair naquele mar Ele surfou de manhã Tomou sério na cabeça E se gobear Ele ia surfar de um jeito Que ele nunca imaginou na vida dele Que ele era capaz de surfar Agora não deram a oportunidade pra ele Eles imaginaram imediatamente A SP com cagaço De envolver algum surfista Numa situação de perigo de vida Ou constrangimento Que foi o que aconteceu Não, perigo de vida Constrangimento não Constrangimento é normal em qualquer esporte Constrangimento o cara passa surfando uma onda de remetria Não, o David perdeu um gol debaixo do gol Bocou na frente o Leonardo Moura Olha o David que cruzou pro David Isso é normal É o que O nego que faz esporte de alta performance É... Tá sujeito a esse tipo de coisa Ah, mas tu entrar na bateria e não pegar nenhuma onda É com estrangimento O Vitinho já passou por isso no mar Que ele cansou de pegar onda Isso não quer dizer É porque tem bateria pra sair lá em Itacoatiara Pois é Todo mundo já passou por uma situação dessa Se você tá envolvido em algum esporte Que o desempenho requer de você Um esforço fantástico Uma hora vai acontecer alguma coisa que não vai ser o que você quer Vai ser o que tá acontecendo naquela hora Tu fica esperando a onda e não vem a porra da onda Tu vai se jogar em qualquer coisa Mas não veio Eu achei justo Eu achei justo O mar ficar aberto pra quem quisesse cair Eu acho que foi a expressão session do campeonato Foi a expressão session do campeonato A voo conteve muita sorte A voo conteve muita sorte E ficaram transmitindo Exatamente, tava rolando Mais de 20 pés Eu transmiti Marcelo Eu transmiti ao vivo esse negócio Foi uma das transmissões mais legais que eu já filmo Mais legal o campeonato inteiro Ramon Navarro Yves McIntosh Danny Fuller Uma galera que você não ia ver E eu vi Mas ele podia ter caído Por que que ele não tava lá? Tava aberto pra ele também Do jeito que você fosse campeonato ele não ia Tá claro que ia Eles foram Eles foram O FN foi com a pancha do Calar O cara é esse O cara quer se provar Ele não tá ali só pra ganhar bateria O cara tá ali pra provar que ele é o melhor supista do mundo Não importa o tamanho Não importa a condição Pra esquerda, pra direita, turbo, aéreo Eu quero ser o nosso supista do mundo Acabou Essa é a diferença entre o cara que deseja muito negócio E que vai querer ser campeão mundial E o cara só quer ganhar campeonato Tinha uma pessoa ali que tava aí o infanto Ela era tipo Você tava se encontrando em casa Vai pra moto em casa Ele tava em casa? Eu não conto Ele tava assistindo em casa? Vai tocar Vai tocar E que que ele tava? Como é que? Eu quero nem sair pela casa Eu fiquei meio bolado também Porque o campeonato era da vôo com eu Eu fui pra Fiji na data errada Tu teria sofado naquele marco? Que prancha cara Prancha é grande Prancha que eu não tenho Uma 9 pés, 8 pés Não 11 7-2 Pô, Raio Hitl同 é um cara grande É um cara de tamanho do Joc assim mais ou menos O cara no outro Suel que foi igual a esse do ano passado Esse foi 6-10 Pegou um dos melhores de todos do 6 da frente O John John não tá de prancha gigante Mas o John O John O John O John O John O John resgatou a prancha do Nathan Fletcher Que ganhou o XXL E a prancha era 11, alguma coisa 11,6 Esse aí é o psicopata morre Ele é o auge do psicopata Nossa, aquela onda tem muito volume Tem que ter prancha E ainda fuma um cigarrinho, mas já tá dando água Enquanto os caras fumam um cigarro Já vi também Abaixa o long john, fuma um cigarro, levanta o long john e vai pra água de novo Mas eu, na minha opinião Eu ia ficar maladão de ver o campeonato Naquelas condições Eu sei que é Mas você acha que teria chance de rolar o campeonato Eu fui surfe simultâneo Tipo, falou, ah beleza, se a galera do campeonato remar, ninguém rema O que eu acho, o campeonato começou Começou, tinha duas baterias Quebraram o Raoni E depois ele limpou, né E o Raoni se quebrou Porque botaram duas baterias Ele se quebrou no meio da barra, dando um aéreo A contusão dele foi uma contusão Aconteceu ali Naquela bateria, mas podia ter sido em qualquer outra Bateria até pior Dando um aéreo no backwash naquele meio da barra Que tava difícil também E podia ter se machucado Mas, foi ali E ele Pua, aquela bateria eu achei muito mal julgada Pua, muito mal julgada Muito mal julgada Aquela onda ali A hora ganhou aquela bateria Porque a bateria anterior foi ridícula, né Bateria anterior, só nota cima de 7 Porque os caras conseguiam dropar onde sobreviver Isso que eu falo Nem os juízes sabiam jogar aquela condição Os caras tão mandando ponto Porque o cara tá conseguindo pegar aquela onda Peraí No final das contas, não foi a decisão tão horrível Muita gente queria ter visto o campeonato naquelas condições Isso que eu ia falar Por outro lado Tinha bateria Kiron Perou Contra a Não interessa E a sua Bateria também E a sua Bateria também Não interessa O Kiron Perou não Mas tinha, sei lá O Kiron é quebrado É que eu puxei o nome errado Mas ia ter umas baterias lá Que você ia ficar vendo 20 minutos Ia ser quase a melhor assistir Domingão do Palha Eu concordo que não ia dar pra assistir Não ia dar pra assistir Mas ia ser chato Ia ser chato E foi alucinante assistir os caras todos lá 40 cabeça no pico Vindo em todas as ondas da série Toda onda vinha alguém É minha opinião Ele tem a proteger o patrocinador dele 11 minutos Vai terminar Exclusive Exclusive eu quero que vocês continuem Essa conversa aí no blog No séries fashion Vai no tweet cam Vai no blog do séries fashion Vai continuar essa discussão aí Se tinha que não tinha rolado E a gente vai voltar Deus sabe quando Mas a gente vai voltar E a quatro quilha Fica pra depois Não, a quatro quilha Julinho, encerro Eu queria agradecer a presença de Joga Seco Bruno Santos Guilherme Sodré Julio Adler Marcelo Traiquinho E eu mesmo Marcos Cicu Por estar aqui presente Seu Pires Chegou o último salgadinho aqui Esse era o melhor de tudo Nossa senhora Nosso bar patrocinador Seu Pires Que foi eleito O melhor bolinho Pela revista Veja A época Todas elas Tá no site Ah, então vou provar Então, por favor Fiquem ligados Série Fashion Próxima semana Outros convidados E agora no Off Jam No Off Jam No Off Jam Casanova Instagram também Todo mundo tem Instagram Instagram, Twitter, Facebook Você tem Não, não tem Não, não mente Não, não tem Não tem sim Tem escondido Não, calma Vamos lá Fica tempo Fala teu Instagram aí, Julinho Tem? Julio Adler Julio Adler é seu Calma Calma A boca acaba Ela engole Mas calma 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 Você, porra Calma